O governo federal lançou nesta quarta-feira a campanha nacional pelo trabalho doméstico decente. É uma alerta para a importância de cumprir os direitos dos trabalhadores. São 5 milhões e 700 mil trabalhadores domésticos em todo o país, segundo o IBGE. O número é menor em relação ao início da pandemia. Em 2019, eram 6 milhões e 400 mil. Além da redução de postos de trabalho, houve um aumento na informalidade, que hoje chega a 75% dos empregados domésticos. A crise provocada pela pandemia deixou um panorama desanimador para os trabalhadores e as trabalhadoras domésticas da região, que foram muito mais afetadas pela pena de empregos, redução da jornada de trabalho e diminuição em sua renda, principalmente no caso daquelas pessoas que estavam em situação de informalidade. No Dia Nacional da Empregada Doméstica, celebrado em 27 de abril, o Ministério do Trabalho e Previdência lançou uma campanha para alertar a sociedade sobre os direitos garantidos em lei. A meta também é incentivar a formalização e o cadastro das diaristas como microempreendedoras individuais, para que elas possam ter acesso aos benefícios previdenciários. Esse é um esforço contínuo de toda a sociedade, setor público, setor privado, para que a gente tenha essa evolução constante, melhores condições de trabalho, maior dignidade para esse público que muitas vezes é mais vulnerável. Dados da Organização Internacional do Trabalho mostram que o Brasil é um dos países com o maior número de trabalhadores domésticos no mundo. E aqui, mais de 92% são mulheres. O Instituto Doméstica Legal reforça a importância de garantir os direitos, principalmente a formalização desses profissionais. Um trabalhador que tem a carteira assinada e tem a garantia do emprego, ele tem a segurança de não ser facilmente conduzido para a criminalidade. Então, trabalho e renda é a garantia de mais segurança social, mais educação e mais progresso para o próprio país. A campanha traz também informações sobre a importância da saúde e segurança no ambiente de trabalho e sobre os malefícios do trabalho infantil doméstico, além de estimular denúncias sobre o descumprimento da lei. Nós queremos fazer valer os direitos que já foram reconhecidos, avançar naqueles que ainda faltam ser reconhecidos e promover o trabalho sadio, seguro, decente e digno, livre de qualquer discriminação, assédio, abusos e violências. É, e a campanha também tem previstas ações de fiscalização, além de um curso e um manual para orientar os empregadores. Irregularidades trabalhistas podem ser denunciadas pelo Disque 100, que é o canal do governo para denúncias sobre violações dos direitos humanos.